Tudo bom com vocês? Hoje no vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço contorno blush iluminador ou seja, onde aplicar corretamente fica aquele glow bonito não misturado mas também não separado pra ficar as camadas de visão eu já tive muitos pedidos daqui de amiga, de leitoras e hoje eu vim mostrar pra vocês por isso eu já comecei com a pele preparada olhos e batom, porque a gente só vai preparar mesmo os contornos do rosto, principalmente o da bochecha, tá bom? como emagrecer o rosto e aplicar de maneira correta no lugar certinho, tá bom? então vamos lá conferir esse vídeo a coisa que eu uso é esse pó da Vult aqui que é mais escuro que o meu tom de pele, que é o 06 e enfim onde é o jeito certo de aplicar? onde se deve aplicar? depende do seu rosto você tem que olhar seu rosto se o rosto for comprido, você tem que aplicar ele mais assim, pra você encurtar dar a impressão que você encurtou se você tiver o rosto pequeno você aplica assim mais na diagonal, mais deitado pra você dar a impressão que você alongou o seu rosto e sempre manter pelo menos dois dedinhos longe da boca, tá? pra não ficar aquele efeito fechado no rosto então eu vou aplicar da maneira que eu acho correta pro meu rosto que não é nem muito assim nem muito assim porque meu rosto ele é meio pontudinho assim pro meu queixo então eu gosto de deixar ele mais assim nem assim e nem assim então eu vou fazer a aplicação pra vocês verem eu sempre pego aqui o produto dou uma batidinha dentro do aqui do pote mesmo e começo deixando o excesso aqui no pezinho do meu cabelo e já vou descendo esfumando pra facilitar você pode fazer isso não faz muito movimento assim pra você acabar não descendo muito porque essa parte aqui tem que ficar mais clara pra dar esse efeito de emagrecer, tá? então esfuma mais paradinho assim no lugar então eu sempre deixo o excesso maior de produto aqui e vou descendo pra cá só com o restinho pra ficar a sombra eu apliquei o meu contorno nem deitado demais e nem pra cima demais então aqui eu já dei a minha esfumadinha e tá feito o contorno eu aproveito e subo aqui pela raiz do cabelo pra fazer as sombras do meu rosto também sempre esfregando com pouco produto mas na raizinha do cabelo desço um pouquinho assim pelo cantinho pra fazer aqui o meu maxilar mandíbula na verdade fica meio esquisito assim a cena aqui gente mas é o que dá certo pra mim pra poder ir me vendo tá aqui a papadinha então bom aí com eu ia trocar de pincel mas pra vocês vai ter a possibilidade de usar o mesmo pincel pro blush porque é sempre depois então não tem importância o blush que eu vou usar é o que eu acho que fica melhor na minha pele que é esse aqui que é da Max Love nesse tonzinho assim ó mais terroso sabe com o fundo meio alaranjado porque a pele negra fica mais bonito então onde que é o lugar correto de aplicar blush blush é pra ressaltar as maçãzinhas do rosto que é pra dar aquele ar de saúde ar de rostinho queimadinho de sol que ficou vermelhinho entendeu então é sempre pra deixar esse aqui mas o correto não é você fazer isso pra aplicar blush blush porque quando você assaltar ele vai descer então apenas dê uma segurada no rosto sabe assim ó pra você sentir onde que ia levantar a sua maçã e eu acho que não é muito legal você sempre começar aplicando blush aqui eu gosto de vir já meio que esfumando e deixando um pouquinho mais aqui então eu pego o produto tiro o excesso e venho ó meio que de cá de trás vendo pra frente ó e aí aqui tá o contorno aqui eu tô começando aplicar o blush depois eu vou dar uma mesclada entre os dois olha aí como o contorno tá aqui o blush tá aqui não vou chegar em cima do contorno eu vou pegar aqui na divisão ó e vou dar uma esfumadinha como se fosse o final de uma marcação do contorno eu junto com o do blush aí aqui vai ficar ó separado tá vendo o contorno o blush e agora vamos aplicar o iluminador pro iluminador eu separei outro pincel menorzinho pra ter mais precisão e o iluminador acabar não saindo total do local do local opa e aí eu separei o meu iluminador favorito da vida que é esse aqui da Yes na cor champagne que ele tem o fundo mais douradinho que fica melhor no meu tom de pele não vai dar muito efeito pra não porque é da iluminação mas onde é o local correto de você iluminar aqui na maçã do rosto sempre nesse ossinho que a gente tem aqui ó tá vendo você pode tocar assim ó bater você vai sentir um ossinho durinho aqui então aqui ó terminou o blush ó contorno mesclado com o blush o blush o iluminador ele já fica próximo aqui a olheira mas não aplica aqui na olheira é sempre daqui pra trás então vou aplicar pra vocês verem ó eu sempre começo aqui assim ó e aí você vai fazendo esses movimentos de bolinha e mescla aqui no finalzinho ó com o blush e tá aplicado o iluminador contorno blush e iluminador corretamente olha a diferença que dá agora eu vou terminar o outro lado e volto pra me despedir de vocês assim que fica meus amores depois a maquiagem finalizada olha esse lado foi o que eu terminei depois contorno blush iluminador tudo bonitinho tudo ornando assim no local certo sabe sem ficar aquela mistureba e sem ficar tudo separado aquelas divisões também não pode ficar muito baixo então essa aqui é a altura ideal e olha como já dá aquele efeito de sabe ó não fica cravadinho então é um efeito muito bonito principalmente pra fotos mas também pessoalmente fica muito legal os contornos também fica bem natural assim não esse aqui tem que ficar meio que marcado mas aqui fica bem esfumadinho na raiz dos cílios na raiz do cabelo tá e fica bem bonito mais natural nessa parte e dá um efeito muito bonito os contornos e esse iluminado tá né tem que chamar eu iluminei um pouco mais do que eu gosto pra ficar aparecendo aqui no vídeo porque vídeos sempre tiram um pouco da da make sabe e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários pra mim não esquece de clicar no like de te inscrever aqui no canal se tu não for inscrito tá um beijo e até os próximos vídeos